Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, o nosso tradicional encontro de fé, poder, unção e eu creio na manifestação da presença do nosso Deus. Liga teu pensamento no trono da graça, esquece de tudo agora, tudo, tudo, tudo e todos. É você e Deus, Deus e você. Deixa apenas minha voz te guiar. Pai, em teu nome nós nos reunimos como um povo que sabe que é em ti que encontramos abrigo, sustento, proteção, provisão. Em ti somos salvos, perdoados. Oh, como é bom depender de ti. Como é bom confiar num Deus de amor. Como é bom crer nas suas promessas. Como é bom me abastecer em teu reino e saber que sou sim salvo. Sou sim poderosamente abençoado. O Senhor é tudo que nós queremos. A nossa alegria, o nosso sustento, o nosso conforto. Eu oro agora, Senhor, por todos os meus irmãos que por alguma razão estão abatidos, preocupados, entristecidos. Eu oro para que haja um despertar de dentro para fora, sufocando todo o medo, a dor, o pânico. Sufocando toda a tristeza, afastando e lançando fora toda palavra contrária que vem para trazer desestabilidade, que vem para trazer desconforto, pânico. Oh, é no teu nome que somos salvos. É no teu nome que encontramos a força necessária. É no teu nome que a nossa alma se deleita. É no teu nome que nós encontramos abrigo, sustento, proteção e provisão. É a tua presença, meu Pai. E na tua presença nós somos encorajados, fortalecidos. Na tua presença nós somos permanentemente, permanentemente, fortalecidos pelo teu poder. É a unção que exala do teu nome, ó Cristo. E eu oro agora contra todo o principado, toda a potestade, toda a situação maligna que tem trazido desconforto. Sai em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue que liberta, o sangue que perdoa, o sangue que aviva, o sangue que mata e destrói obras de macumbaria. O sangue que arrebenta com tudo aquilo que limita o avanço, a prosperidade. Oh, eu amo Jesus. Oh, eu preciso de Jesus. Jesus é o meu Deus. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu condutor. Jesus é o meu Pai. Jesus é a minha força. Jesus é a minha fonte. Jesus é a minha esperança. Jesus é o meu tudo. E eu amo. Eu amo essa presença que me põe em pé. Eu oro pela tua vida agora. Comece a se abrir para esse tempo de glória. Comece a se abrir. Não importa o lugar onde você esteja. Jesus é maior. Não importa o tamanho da guerra que você esteja enfrentando. Jesus é maior. Ele é maior. Ele é forte. Ele é poderoso. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é único. Ele é santo. Ele é o rei. Ele é o maravilhoso Jesus. Glória seja dada o nome de Jesus. Bem-vindo ao clamor da madrugada. Já deixa teu pedido de oração aqui no chat. Escreva pela fé. Não fica aí lamentando. Chorando no chat. Não escreva. Por mais gravidade que tenha o problema. Escreva pelos olhos da fé. Escreva crendo. Escreva confiando. Escreva entregando ao Senhor a tua limitação. Entregando ao Senhor a tua guerra. A tua luta. O teu enfrentamento. E eu quero desde já pedir que você faça isso. Pega o link. Manda para pessoas que você ama. Envia uma dedicatória para ela não saber que é um compartilhamento automático do nada. Peço também que você deixe o seu like. Se inscreva no canal. E não posso esquecer. claro do meu beijo para todas as crianças que estão aí com o papai e com a mamãe assistindo o clamor da madrugada. Não importa o horário. Ok? Enquanto você faz a sua lição de casa. Eu quero ler um texto. Hoje não é um salmo. É 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 18. Que fala assim. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Dai graças é agradecer. É ter um coração grato em tudo. É muito difícil isso. Isso que o apóstolo Paulo está mencionando é muito complicado. Porque nós condicionamos a gratidão a um recebimento atual. Então eu agradeço um presente que estou recebendo. Eu agradeço por um favor que me fizeram. Só que conforme a gente recebe, a gente aceita esse presente. A gente vive essa experiência. E ela é incorporada a nossa vida e a gente acaba se esquecendo. De tudo que tem. De tudo que pode. De tudo que consegue. Mas a Bíblia diz que a prática da gratidão deve ser exercida em todas as circunstâncias. Talvez seja por isso que você está tão fraco. Por isso que você está tão limão azedo. Talvez seja por isso que tudo para você é tão pesado, tão difícil. Porque você perdeu a capacidade de agradecer. Paulo vai dizer também sobre que a vontade de Deus expressa é essa. Ele vai dizer, olha, em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus. Não é só uma, ah, eu não sinto vontade de ser grato. Não. Nem todo dia eu sinto vontade de trabalhar e trabalho. Nem todo dia eu sinto vontade de gravar aqui o clamor da madrugada e gravo. A gente não vive, pessoas maduras não vivem por sentimentos. Pessoas maduras fazem o que tem que ser feito. Na hora que tem que ser feito. Então nós agradecemos a Deus. Obrigado Senhor. Obrigado pela minha vida. Obrigado pelo meu sustento. Obrigado pela minha alma. Obrigado pelo meu espírito. Obrigado pelo teu cuidado na minha alma. Obrigado porque em tudo eu sou abençoado. Em tudo eu sou perdoado. Nós agradecemos ao Senhor. E porque essa é a vontade de Deus. É óbvio que tem dia que a gente dá pistola da vida. Não tem vontade de agradecer por nada. Mas a gente agradece porque é a vontade de Deus. E por fim, a Bíblia diz que essa atitude fortalece a fé e a comunhão com Deus. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O nosso elo com Deus é Jesus. Jesus é o caminho. A verdade é a vida. Então se eu agradeço, eu honro ao Pai através do Filho. E o Filho me aproxima do Pai. Comunhão com o Pai. Proximidade. E aí, meu irmão? Aí os valores são outros. Aí a conversa vai para outro nível. Perto de Deus, a força é diferente. A paz é diferente. A resistência é diferente. Não, não venha dizer para mim que você sabe o que é igual. Não, não, não. A força diante da obediência. Quando você cumpre o que a Bíblia pede. Quando você segue as orientações bíblicas. Você vai para um novo nível. Um novo nível espiritual de fé, de paz e completude. Eu quero enquanto você medita no que eu acabei de te dizer. Nós vamos orar por isso. Para sair essa vida de reclamação, murmuração. Essa tromba de elefante aí. Que é o dia inteiro. Ai, 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 ai. Não aguento, quero morrer. Cale a boca. Agradeça. Agradeça. Quero ler aqui, orar pela Letícia Nery. Que pede oração pelo processo de guarda definitiva da filha Lavinia. A Sergiane Nunes. Peço oração pela cura da dependência emocional. Rosana Pimenta. Peço oração pela Simone, Patrick e Elisete. Que estão enfermos. Matilde Gomes. Peço oração pela Cassie e seus filhos. Enéas Ascore. Peço oração pela saúde da minha família. Eu... Vamos orar agora. Eu tenho certeza que Deus vai agir poderosamente. Meu Deus, meu Pai. É na Tua presença que nós oramos. E há sim a necessidade de sermos gratos. Há sim a necessidade de uma metanoia, de uma mudança de pensamento. Há sim a necessidade de sermos sarados, renovados, avivados. Pelo poder da fé. Pela unção de Deus. Pela glória do Pai manifesta. Eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que em Cristo sou abençoado. Em Cristo sou fortalecido. Em Cristo tenho a minha alma abençoada. E eu declaro agora. Inimigos da gratidão. Saiam. Todos olhos adoecidos pelo mal. Todos ouvidos contaminados pelas mentiras do diabo. Mentiras de que eu não tenho o suficiente. De que eu não posso. De que Deus me abandonou. De que minha vida é um lixo. De que eu sou fruto do acaso. De que eu nunca recebi amor na vida. Então eu não vou chegar longe. Eu agradeço. A gratidão é a marreta. Que derruba as paredes que o inferno construiu. A gratidão é a marreta. Que abre as oportunidades. Para vivermos o sobrenatural de Jeová. O sobrenatural de Papai. Eu creio. Eu oro e creio. Eu oro e confio. Eu oro e me deleito. Eu oro e sei. Que posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Digno. 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 Rei. Rei. Pai. Santo de Israel. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém que se compare ao Senhor. Não há ninguém maior do que Ele. Só Ele é. Só Ele pode. Só Ele salva. Só Ele liberta. Só Ele aviva. Só Ele muda. Só Ele faz o sobrenatural. Glória. Glória. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Rei dos reis. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Oh, Tu és santo e o Teu reino é para sempre. Oh, Tu és santo e a Tua presença nos traz alegria. Oh, meu Deus. Eu oro agora. Comece a agradecer nessa oração. Comece a dizer obrigado pela minha família. Obrigado pela minha casa. Não importa se é própria ou alugada. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelo meu trabalho. Você que está desempregado dizendo, pastor, o que eu vou agradecer? Agradeça pela Tua saúde. Agradeça pela capacidade de procurar um trabalho. É a gratidão que abre a porta do milagre. É a gratidão que fez Jesus pegar pães e peixes e dizer, pai, eu te dou graças. É o apóstolo Paulo que agradece na prisão. Oh, meu Deus do céu. É Jesus diante do túmulo de Lázaro que agradece. Milagres são gerados na gratidão. E eu apresento Tua vida agora. Pai, eu quero clamar por cada pedido de oração. Cada situação que aos nossos olhos são muito difíceis, muito improváveis, muito complexas. Mas em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu creio. Eu creio no milagre. Eu creio na provisão. Eu creio na libertação. Eu creio no avivamento. Eu creio que os inimigos de Deus estão derrotados. E eu declaro agora, pai, cada causa colocada aqui no chat. Cada situação que aos nossos olhos são impossíveis. Aos nossos olhos nos amedrontam, mas nunca aos teus. Aos teus olhos eu creio em milagre. Eu creio em milagre. Eu creio em milagre. Eu creio, eu creio, eu creio. E agindo Deus quem é que pode impedir? Agindo Deus quem é que pode fazer diferente? Deus pode. Deus é. Deus faz. Oh, glória a Deus. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas. Assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Te encha de vida. Te encha de vigor. E que você seja poderosamente tocado por Ele. Amém. Até o próximo clamor. Tchau. 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 Tchau.